Música 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 Mas vocês, meus amigos, estamos aqui no local da antiga fábrica de cimento. Hoje vai-se dar aqui um ao longo da Rua do Imperio. Imperio do Pic de Scandos. Música E aí meus amigos estão a chegar nos convidinhos comidinha para dar aqui a este suor que estiver aqui neste larga haverá comida para tudo vai pra lá Música 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 Este imperto tem muito dólar para ser arrematado e muito dólar para ser abatido também. Vai ser um enorme rolão de preavos que se livra na cavalo. A Câmara de Lama, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?